Melhorias das infraestruturas de pesca na capital do país e facilidades no acesso ao crédito fazem parte de uma lista de reivindicações apresentadas hoje ao ministro do Mar. Abrão Vicente reuniu-se esta tarde com um grupo de armadores do Cais de Pesca da Praia, ouviu as reivindicações e prometeu apoio do Estado no montante de 300 mil contos. No mês dedicado ao pescador, o ministro do Mar promove visitas pela ilha de Santiago para conhecer as infraestruturas ligadas à pesca, bem como conversar com as comunidades piscatórias. Esta tarde foi a vez dos armadores do Cais de Pesca da Praia. No encontro em que participaram vários empresários do setor, não faltaram reparos. Para já queixam-se das deficiências em termos de infraestruturas piscatórias. Um arrastadouro para embarcações na cidade da praia é uma necessidade primente, dizem os armadores. Praticamente tudo armadores. Salita reclama um lugar de arrastamento de barco ali na praia, que tem qualquer avaria de forma mais profunda que botar no navio. Botem que desloca para São Vicente e que ela está carretando o buscusto e tempo de reparação de boa avaria. Então, ter um lugar ali na praia, onde a gente não está a fazer o arrastamento de navio, seria muito bom para nós pararmos onde a gente não está a operar. Acesso facilitado ao crédito é uma outra reivindicação apresentada ao ministro da tutela. O governo, de acordo com o ministro, já inscreveu uma linha de crédito de 300 mil contos no plano da retoma econômica para o setor das pescas. O setor da pesca entrou no plano de retoma econômica apresentado pelo Ministério das Finanças há cerca de duas semanas atrás, onde o governo apresenta uma linha de crédito de 300 mil contos, subvencionado ou participado com o Fundo Autónomo de Apoio às Pescas em cerca de 20%. Mas, de certa forma, tem razão em um conjunto de questionamentos. O facto de não existirem cais de pesca com a dimensão e as infraestruturas que um país arqueológico deveria ter. A dificuldade de acesso ao crédito junto às instituições bancárias devido à ausência de garantias bancárias. Os bancos não têm aceito as embarcações como garantias. Mas o que nós vamos fazer aqui, nós propusemos logo no início da nossa intervenção, foi uma mudança radical também de paradigma de gestão do setor das pescas. Em vez de subsidiação total, o governo propõe uma cooperação com o propósito de empoderar o setor, com financiamento ao pescador e às peixeiras, mas também aos armadores, explica o ministro. Um arrastador e uma infraestrutura para congelação de maior dimensão na capital do país são reivindicações que o governo vai procurar resolver através de mobilização de financiamento junto dos parceiros internacionais.